Uma reunião solene no plenário da Câmara do Recife para homenagear profissionais de educação física. A iniciativa partiu do vereador Rinaldo Júnior, autor da lei que instituiu uma semana municipal dedicada à categoria. Já faz parte do calendário oficial da nossa cidade, no mês de setembro, primeira semana de setembro. E a gente comemora em uma forma de expandir, de divulgar, de falar um pouco da necessidade e da profissão de vocês, de quanto é importante para todos. Saibam que essa Câmara Municipal está alerta e está consciente de tudo que a categoria necessita para desenvolver um melhor trabalho. Vocês, como todos os brasileiros, sofreram muito com essa pandemia. Não é diferente de ninguém, mas vocês são importantes para o retorno dessas atividades. Vocês são importantes para manter a saúde do nosso povo. Durante a solenidade, que foi presidida pelo vereador Fred Ferreira, 55 profissionais receberam certificados. É o dia de reconhecer todos que estão aqui, de homenagear todas as conquistas que a gente teve. E de refletir tudo ainda que a gente tem a conquistar, que é muita coisa ainda. A gente sabe que é uma batalha muito grande, que é uma luta que não é uma luta individual, não é a luta de um órgão só. É uma luta em equipe, um trabalho conjunto. Então, fica aqui o meu pedido para que a gente lute, para que o esporte não seja esquecido. Que vocês, aqui hoje, representam os mais de 15 mil profissionais de educação física, as mais de 2 mil PJs, pessoas jurídicas, que cuidam da saúde da população. A gente tem investido muito em capacitação, em orientação, através desses cursos, seja nas faculdades, nas IEs, as instituições de ensino superior, seja através de roda de conversas com empresários, com profissionais, nas diversas cidades do Estado, para que a gente consiga orientar e diminua a quantidade de infração. E que a gente possa, enquanto profissional, também denunciar se, eventualmente, encontrarmos irregularidades. Para que a gente possa ter a nossa profissão cada vez mais forte, mais ética, mais valorizada.